Novelas e Cia. Um milhão de noveleiros. As Aventuras de Poliana, capítulo 426, quarta-feira, 1º de janeiro. João Mente inventa uma desculpa para justificar a invasão à sala de Ruth. Luca, Gabriela e Brenda não cumprem o castigo imposto pela diretora. Mirella termina seu namoro fake com Luca. Em Uma Brincadeira, Lorena, Gael e Benício tentam escutar os batimentos de Esther através de um estetoscópio, mas não ouvem nada. Pengleton pede para Walt Disney tentar implementar uma ideia na Onze. Mário diz a Esther que eles estão namorando. Jeff conta para seus amigos sobre a foto de Pengleton, que estava no pendrive. Mosquito desabafa com Glace. Lindomar diz à Arlete que sua música está no topo das paradas e ela diz que quer se mudar.